Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Dudes Arnot, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje a gente vem aqui para a última parte da build da Coco como DPS. Então a gente vai falar hoje de artefatos e armas para nossa princesa sereia, não é mesmo? Então, bora acompanhar esse vídeo. Bom, essa aqui é a minha Coco como DPS, tem R$ 37.975 de vida, R$ 1.379 de ataque e R$ 84 de proficiência elemental. Bom, taxas críticas e danos críticos, você esquece que isso não é nada importante, você não vai focar nessas coisas. O que é importante aqui na Coco como DPS? O bônus de cura recebida, não, o bônus de cura, o bônus de cura é o mais importante, e o bônus de dano Hydro. Esses são os mais importantes na Coco como DPS. A Coco como ela escala os ataques dela em HP e cura, então por isso que o bônus de cura é importante. Mas ó, bônus de cura recebida e bônus de cura são diferentes, tá? No caso da Coco, meu bônus de cura que influencia no ataque dela. Constelação, assim, falando rapidamente, você não precisa de nada. Nada, 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 nada. A Coco é um personagem super friendly, super friendly nesse sentido, você não precisa de constelação nenhuma pra abrir o potencial dela, mesmo como DPS. Tem até uma constelação aqui que dá um peixinho a mais, é o primeiro ou é o segundo? É o primeiro, que ele dá aqui um dano maior. Mas, sinceramente, tipo, é só se você gostar muito dela, assim, pra correr atrás disso. Só pra vocês saberem, os meus talentos estão 10, 8, 10. Beleza? Sim, ela está coroada, ela é maravilhosa, eu adoro. Artefato. O 7 não tem segredo, é o artefato que foi feito especialmente pra ela. Qual que é o nome disso aqui? Concha atingida pelo mar. É o Concha atingida pelo mar. As observações aqui que a gente precisa nos artefatos são os seguintes. Ela é um personagem que a gente vai ter que dar bônus de cura, nada de taxa crítica, nada de dano crítico. Proficiência elemental é muito importante. Ataque, neste caso, por ser DPS, ela também tem uma importância. Mas, a recarga de energia, aquele pequeno item malditinho, faz muita diferença pra ela também. Então, a gente precisa, assim, olhar a recarga de energia também. A minha tá aqui 135. O ideal é você deixar 140, beleza? Faz diferença toda a recarga de energia que ela ganha. Então, tenta deixar em torno de 140. A minha tá abaixo e, às vezes, faz um pouquinho de falta, admito. Então, vamos lá. Você usando o 7 completo dela, não tem muito segredo. Sempre busque pôr o máximo de HP possível pra escalar o ataque da Kokomi. E a cura dela. Isso é uma coisa legal. Tipo, como é uma healer, ela é escalada dessas duas formas. Taca a vida o máximo possível. Sempre, sempre, sempre. Eu ainda tô procurando algumas peças que eu sei que podem ser bem melhores. Mas tá difícil. Isso aqui, por enquanto, é o que eu tenho de melhor. Então, recarga de energia, vida e ataque, proficiência alimentar. E... É tipo, quase tudo, né? São extremamente importantes. Mas, falando em quesito prioridade, eu diria... HP, prioridade número 1, disparado. E tentar deixar lá em torno de 140% de recarga de energia. E você conseguindo deixar em torno aí de 140%. Aí você pode depois dar preferência pra ataque e proficiência elemental. Porque são coisas, no caso, pra ela, mais secundárias. São importantes, porém secundárias. Aqui, não coloca, na areia do tempo, ataque. Apesar da Kokomi aqui ser de DPS. Por causa da forma como escala os ataques dela, você precisa pôr vida. Essa peça minha mesmo, olha como é péssima, gente. É péssima, 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 péssima. Mas é a única que eu tenho. Se eu já achar uma peça melhor com substatos nesse aqui... Nossa, minha Kokomi já vai mudar. Nossa. Não achei ainda. Então, não tem muito o que fazer, né? Aqui na Kokomi DPS, você tem que pôr um bônus de dano Hydro no Cálice. Por favor, é extremamente importante. E aí é aquilo. Tente escolher uma peça que tem mais vida possível e recarga de energia. Pra você tentar compensar as falhas, digamos assim, dela. E a vida, obviamente, que dá o poder dela de ataque e cura. Esse aqui tem um monte de ataque junto. Mas eu ainda tenho esperança de que eu vou achar uma peça com muita vida, né? A esperança da pessoa. E a última peça, bônus de cura. É só mesmo. Bônus de cura. Eu já coloquei ataque no final, assim, pra fazer um teste. Mas, gente, não adianta. Bônus de cura é mais importante mesmo. Então, a última peça tem que ser bônus de cura. Faz a diferença no ataque da bexanha. Ah, é uma coisa importante que eu não citei. Nossa, é uma coisa extremamente importante. Estão vendo essa bolha que tá formando? Essa bolha é um dos efeitos do... Do artefato. Pra Koukumi, isso é extremamente importante. Porque essa bolha, conforme você vai dando a cura nos seus personagens. Ou mesmo, over cura, digamos assim. Que seria quando seus personagens estão com o sangue completamente cheio. Mesmo assim, a bolha acumula essa cura. Pra transformar em ataque. Isso é uma das razões porque a Koukumi precisa dessa bolha. Porque o ataque da Koukumi não é estrondoso. E o artefato aqui, ele acumula em cura. Pra ele dar um ataque no final dessa explosão da bolha. Então, tinha esquecido de comentar. Isso que é bem importante, não é mesmo? Mas, tô aqui falando agora. Então, não esqueça. Sete completo aí de Conte atingida pelo mar. Dando preferência pra esses itens aqui que eu falei. As armas. Vamos falar das armas, não é mesmo? Bom, tem uma arma própria da Koukumi. Que eu não tenho. Mas, cadê? Deixa eu pegar aqui no arquivo. Acho que no arquivo tem. Então, a Koukumi, ela tem essa arma feita pra ela. Que é a Fumetsu... Gente, eu não sei falar, tá? Fumetsu Jeka. Fumetsu Jeka. Fumetsu Jeka. O Donut. Olha o Donut. Falando de uma forma mais simples. Mas, eu vou jogar aqui a real pra você. Essa arma não é uma arma interessante. Primeiro, porque só serve nela, praticamente. Então... Assim, uma arma cinco estranhas que só funciona nela, você já fica meio assim... Pô, vale a pena? Assim, se arriscar pra pegar uma arma dessa. E... Na real, essa arma, ela não te traz muitos benefícios também, no sentido... Tipo, é a melhor arma pra Koukumi. Sim. Mas, também, ela não é que ela é muito melhor. Então, tipo... Pô, pra que gastar sua gema num donut? Só porque é bonitinho. Vamos ser honestas, né? Não é uma boa arma. Então, assim... Bons que eu não investi as suas gemas nessa arma aqui. Não tem jeito, por incrível que pareça. Isso também é uma das ações que eu gosto de dizer. Porque a Koukumi é bem free to play. Friendly. Gente, essa arma aqui é completamente free to play, né? Que você vai lá e faz dentro do jogo mesmo. Você não precisa de gema nem nada. Você vai lá e refina a arma. Quer dizer, refina a arma não. Então, você constrói a arma no ferreiro. E, assim... Refinamento eu não sinto que valha a pena. Então, eu deixei a minha no 1. Mas, essa é a melhor arma mesmo pra ela. Independente de se é DPS ou não. Você pode dar essa arma aqui pra ela usar pra tudo. Tudo, tudo, tudo. Maravilhoso. É a melhor. Então, você taca no nível 90. Que é a forma que você pode tirar mais benefícios. Eu tenho outras armas. Tem, inclusive, essa aqui. É a protótipo... Protótipo âmbar, não. Essa aqui é a que a gente tá usando. Tenho essa aqui, a Tete Cinco Estrelas. Que é a oração perdida aos ventos sagrados. O... O substato, obviamente, não é muito interessante. Porque da taxa crítica é o que a Koukumi não precisa. Mas, ela tem isso aqui, que é muito legal de aumentar a velocidade. De ganhar um adicional de dano elemental. Que é algo muito importante pra ela, como DPS. Mas, apesar de tudo, por causa desse raio, essa taxa crítica aqui não vale pra porcaria nenhuma. A protótipo âmbar ainda é melhor que qualquer outra arma que... Enfim, você tiver aí. Então, mesmo o The Witch, se... Tipo, eu tenho até essa aqui da Pérola Solar que eu uso na... Na... Às vezes eu uso na Klee. A Klee agora... Eu tô testando aqui a Klee com outra arma, mas... Tem a minha arma da Klee. Memória de Sacrifícios... Não. Então, assim, a Koukumi DPS... É isso, gente. É a protótipo âmbar. Ou o Donut, que é a arma especial dela, mas... Assim, é um pouco decepcionante outra arma por ser cinco estrelas, sabe? Eu recomendarei direto nessa, porque... Ai, foi muito triste e decepcionante como saiu a arma dela, né? Mas... Ok. Essa é a realidade com que estamos trabalhando. Bom, eu quero fazer um pequeno showcase. Que seja algum que eu ainda não mostrei no... No outro vídeo dela. Eu não tinha feito ainda nesse aqui, vamos lá. Bom, lembrando que... A Koukumi não é um personagem que dá danos absurdos em números. Como... Ela... Ela é mais forte como DPS, digamos assim, quando você constrói... Digamos, o ataque dela com sub-DPS. Então, um time que eu tô usando, que é a Raiden, o caso... É o Shinkyu e, obviamente, a Koukumi. E... Pra mim, esse time aqui é redondinho. Tô adorando. Não sei se eu vou conseguir, mas eu tava tentando pegar a Emiko pra substituir pelo caso. Vai ver... Como fica esse time dobo-eletro e dobo-hydro. Nessa composição. Mas, assim... A Emiko está se recusando a vir mesmo. Eu tento um garantido. E eu não juntei as minhas gemas. Então, tá... Tá complicado. A única coisa que eu acho que eu vou fazer aqui é pôr uma comidinha de defesa. Não é ataque, nem nada. É defesa. Porque os timings da Koukumi nesse boss é bem complicadinho. Porque ela costuma tomar muita porrada. Porque você tem que dar preferência pro momento que o burst dela tá pronto pra atacar. E aí, se for no momento que o boss dela tá atacando, aí você já... Já toma muita porrada. Ah, e esse aumenta... Ó, eu vou colocar esse aqui, mas é importante colocar. A... Ela aumenta a defesa, mas ela vai dar também 10% de cura. Então, isso pode aumentar um pouquinho a mais aí o dano da Koukumi. Com certeza não vai ser grande os números, mas... Vai fazer diferença aqui nesse boss, beleza? Bora, bichão. Vamos matar o bichão. Já tô ligada que eu vou tomar um monte de porrada. O perigo... São nessas porradas. É, ó. Esse que é o problema nesse caso desse boss. Ó, saiu 17. Uh! Essa comidinha aqui... Super legal pra usar na Koukumi, hein? Vou até ver que comidinha é se fazer mais... Ai! Se afasta. Quando o bichão fica assim, você se afasta, porque ele só dá porrada. Ai, meu Deus, perdi outro aí. Ô, caceta. Opa! Fogo! Boa! Bora, 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 bora matar o bichão. Ai, desgraça. Ah, não mata o meu shinkill. Você não pensa... Nem se atreva a matar o meu shinkill. Desgraça. É, tá vendo? Esse... São alguns dos poréns nesse caso desse boss. Porque aí quando ele... Dá as porradas na hora que seu burst tá ativo, filhão... Segura a onda e não morre não, hein? Eletro. Vem pra cá, bichão. Não fode, não. Tá querendo fugir por quê? Bom, o burst tá um pouquinho longe de carregar. Isso não é bom. E eu tô no eletro, então não faz diferença agora eu escolher a shogun, né? Porque não vai dar ataque nenhum. É beleza. Ai, é desgraça, ó. Vai ser um... Malditinho também, hein? Bom, o burst tá cheio. Vamos, vai. Vamos, se bebo. Eu não tô precisando de... Desse boss aqui, mas... Vou tentar pegar um... Qual que é o nó daquela pecinha? Nem sei. Ainda veio dois. Ai, defesa. É, foi bem ruim. Ó, mas vocês viram? Quando eu fiz a rotação setinha... O ataque dela foi pra 17 mil e... Um quebrado lá, né? Não esqueci. Então... Eu pensei que não ia fazer tanta diferença, mas na real fez uma boa diferença. No caso da Kokomi usar... Essa comidinha aqui, geralmente o ataque da minha Kokomi, ela varia entre 11 mil a 16 mil. Então eu já subi um pouquinho mais, vou lá pra 17. Que no caso da Kokomi fazer esse aumento já é mais difícil. Vou até fazer mais comidinhas dessa aqui, que eu achei interessante. Quando tiver uns bosses meio chatão, tipo esse, é... É interessante. Bem legal. Fica a dica aí também, então... Não tava planejando, mas descobrimos aqui. O caranguejo na manteiga é delicioso. Hum! É... É uma comidinha que é interessante pra... Pra Dona Kokomi utilizar e... Dar um boost no time quando ela é a DPS. Muito obrigada pra você que me acompanhou aqui nesse vídeo. Dá um joinha se você gostou. Se inscreve no canal. Pra dar a força aqui, vamos crescer de todos juntos. Não é mesmo? Vamos continuar trocando informações aqui pra comunidade, se divertindo. E... Bom... Não temos muitas coisas da Kokomi aqui pela internet, não é mesmo? Eu aqui estou trazendo pra todos vocês, então... Dá um joinha aqui, dá a força. E comenta aqui. Comenta nos comentários é ótimo, mas comenta nos comentários. Você tá usando já a Kokomi DPS? O que você achou? Me conta. Tô curiosa. Porque... Eu, pelo menos, quando eu vejo as pessoas usando a Kokomi DPS, as pessoas que gostam do personagem... A maioria esmagadora, sem brincadeira, gosta muito de jogar com ela DPS e não tá decepcionado. Não tá. Se você não gosta da Kokomi DPS, aí são outros 500 também. Mas as pessoas que gostam do personagem estão falando de uma forma muito positiva de que curtem ela DPS. Então me conta aqui se você tá curtindo fazer isso com a sua Kokomi ou não. Ou sei lá o quê, né? Comente o que você achar interessante a respeito do personagem também. Bom, é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.